Música Família Rede Vida, o projeto missionário do Regional Sul 1 da CNBB, em parceria com o Regional Norte 1, completou 25 anos em 2019. Neste contexto, visitamos junto com a equipe do Regional Sul 1 da CNBB, missionários que realizam trabalhos na região amazônica. Padres religiosos, diáconos permanentes e leigos que saem do estado de São Paulo para vivenciarem a experiência do trabalho missionário. São pessoas que se despojam de confortos, facilidades e se propõem a viver um tempo experimentando outra realidade. Os missionários enfrentam diversos desafios, mas também muitas alegrias. Em várias comunidades, o cotidiano está relacionado ao regime das cheias dos rios e as implicações deste fator. Em Anamã, por exemplo, o calendário religioso muitas vezes segue a cheia dos rios. Há períodos em que as ruas ficam totalmente tomadas pelas águas e só é possível se deslocar por barcos. Escadas do Santuário de São Francisco, onde devotos pagam promessas, ficam totalmente cobertas pelas águas. Os missionários vão aos poucos compreendendo a vida local. Poder conviver e viver esta realidade impressionante faz sentir a presença marcante do Deus Criador. Luciana Martins para a Rede Vida. Multiplique gestos de amor.